E no vídeo de hoje você vai aprender como trocar tomada de airfryer. Se o airfryer não liga, você vai aprender como consertar aí, beleza? Fique comigo até o final e rode a vinheta. Galera, é o seguinte, chegou essa airfryer aqui na loja pra gente e essa tomada dela o cliente tentou trocar, olha só o que ele fez. Ele escondeu uma das fases aqui dentro do cabo e colocou o fio terra juntamente com o fio azul. A airfryer não ia funcionar nunca, pessoal. E outra coisa que ele fez errado é colocar tomada de 10 amperes. Mas antes da gente continuar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like, que a gente está sempre trazendo aqui como consertar airfryer, como consertar secador, prancha, escova e vários outros equipamentos, micro-ondas. Então inscreva-se aqui no canal, se você é técnico, você vai estar gostando do nosso conteúdo aqui, beleza? É o seguinte, vamos lá. Essa tomada de 10 amperes, ela não é própria pra airfryer. Aqui tem que ser a tomada de 20 amperes com 3 pinos. Ah, mas lá na minha casa, essa tomada grossa aqui não encaixa. Então você vai trocar a tomada da parede também, porque se sua airfryer veio com pino de 20 amperes, não foi à toa. O fabricante não ia mandar esse pino de 20 amperes à toa, não. Entendeu? Então essa aqui você descarta, não usa ela. Aqui é o seguinte, vamos começar aqui pelo cabo. Você vai abrir aqui os cabos. Dessa forma. Aqui eu não coloco a medida exata, qual tamanho tem que deixar não, mas aqui ó. Vou deixar aqui 3 dedos, vamos ver se vai ser suficiente ou não. Pode ser que a gente precise de diminuir. Tem que ter os 3 fios, não pode cortar nenhum. Desparafuso aqui a tomada. Olha só, logo aqui na entrada, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar os cabos primeiro aqui ó. Aí o que é que eu faço? Eu fecho ele aqui e já parafuso aqui para poder ele ficar fixo. Parafusar com a chave vai ser melhor. Aí galera, ficou fixo? Beleza, tá bacana. Aí o que é que você vai fazer? Aí aqui é que você vai medir aqui o tamanho do cabo. Aqui ele ficou com um pouquinho a coisa maior do que podia. Eu vou diminuir mais um pouco aqui. E aí aqui vai dar, ó. Não precisa de decapar tudo também não. Esse tamanho aqui, tá? Você vai abrir aqui um pouco os parafusos. Os fios, galera, eles têm uma ordem. Esse fio que é verde-amarelo ou fio verde, se tiver na sua airfryer, ele vai sempre no meio. O que ele significa, ele indica aterramento. De acordo com a norma brasileira ABNT, todo fio terra tem que ser verde ou verde com amarelo, para poder identificar que é terra. Você parafusa. Eu gosto de parafusar aqui com a parafusadeira e pegar a chave e prender aqui com um pouquinho mais de força. Ficou muito bem fixo. Esses outros dois não importam a ordem. Tanto o vermelho quanto o marrom é de um lado, de uma ponta. O azul em outra ponta, tá? Vamos fazer a mesma coisa nesses outros aqui. Aí, ó, prender os três fios, galera, você dá uma dobradinha nele aqui, assim, ó, ele tem que ficar aqui dentro. E essa parte aqui, tem que prender o cabo assim. Não sei se vocês já viram, casa com algum equipamento com a tomada aparecendo os fios lá de cá, não pode. Não é confiável, pode dar um curto, dar algum incêndio. E por último, você coloca esse parafuso final aqui. E lembrando, galera, você tem que colocar aí a tomada que é na cor do cabo, para não ficar papagaiado aí, para não ficar uma tomada de uma cor, cabo de outra. Se você quiser, dessa tomada preta, a gente tem na plataforma Shopee, você pode estar adquirindo, está com um preço muito bacana. E lembrando que a maioria, grande parte dos produtos da Shopee tem frete grátis. Esse aqui foi o serviço, agora eu vou testar a e-fryer e ver se não tem nenhum defeito. E é assim que se troca a tomada dela corretamente, beleza? Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!